Música Carregamos com essa vestimenta a responsabilidade de cuidar o compromisso com a sociedade de zelar pelo bem mais precioso que temos, a vida. Receber esse jaleco é um lembrete dos valores e princípios que devem nortear praticamente. Não será fácil, será um longo tempo de aprendizado, de lutas e de muito comprometimento. Apesar das dificuldades, somos impulsionados por algo maior, a vontade de fazer a diferença. Música